A Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros de Londrina receberam o reforço de novos equipamentos e viaturas. Vamos ver essa história, vamos ver, coloca no ar. Foram adquiridos seis novos veículos com o dinheiro do Fundo Municipal de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros. São três ambulâncias e uma picape que serão utilizadas no resgate de vítimas, além de dois carros para a vistoria predial. Esse é um trabalho nosso constante, já dois anos desde o início da gestão do prefeito CRIEF, com planos nas viaturas. São mais viaturas, mais modernas, oferecem mais segurança e melhores condições de atendimento a vítimas. Com a aquisição das novas viaturas para o Corpo de Bombeiros, as usadas devem ser doadas. São veículos em condições de uso, mas para o trabalho de emergência, como nós trabalhamos com algumas peculiaridades, um trabalho exaustivo e invasivo em termos de uso de viatura, para o nosso serviço ele acaba sendo, não sendo até naquela finalidade de fim, até por questão de segurança. Então, esses veículos repassamos novamente para a prefeitura. Como prefeito, elas são usadas por muitos anos ainda, porque são viaturas que têm uma manutenção em dia e estão em prefeita de condições de uso para um trabalho de rotina diário. A Guarda Municipal recebeu seis veículos. São motos, carros e dois ônibus que funcionarão como unidades móveis de monitoramento de câmeras à distância. Além destes veículos, a Guarda Municipal também está recebendo o armamento não letal. É, faz parte do kit, foram 100 armas não letais e mais 300 sprays de pimenta, que é o kit todo realmente para o programa do crack. Em Londrina, o programa de combate ao crack é desenvolvido por três secretarias, a de saúde, defesa e assistência social. Com os novos equipamentos, elas terão mais força para combater o problema. Ainda estão faltando 40 câmaras de monitoramento, que faz parte do kit junto com os micro-ônibus, mas eles já começarão a ser aplicados nas duas regiões que nós escolhemos, que é uma região do Vista Bela e uma região do Marco Zé. Então, eles têm uma importância bastante grande, que vão fazer um trabalho específico, ao mesmo tempo vão reforçar as atividades da Guarda Municipal. É, para quem defende que Guarda Municipal não é polícia, quando vai atuar no combate ao crack, vai desafiar os traficantes, evidentemente, porque se você trabalha identificando viciados, você está tirando o cliente do traficante e isso os incomoda. E aí eu fico imaginando você no Vista Bela com uma arma não letal, ou no Jardim Nossa Senhora da Paz, que não é segredo para ninguém, embora 99% da população ali nesses bairros citados e tantos outros foram só dois exemplos, não quero aqui rotular ninguém, mas são dois locais que a gente sabe problemáticos, embora 99% da população sejam pessoas de bem, a gente sabe que o tráfico nesses locais é intenso. E aí eu fico imaginando se quem manda nesse negócio teria coragem de ir até lá, junto com a Guarda, para trabalhar desta forma. sem uma arma de fogo na cintura, eu não iria, sinceramente não iria, é só uma pergunta.